Está chegando a atualização Miraculous do PKXD e eu recebi um e-mail super completo contando tudo! Quer ficar por dentro? Vem comigo! Finalmente podemos descobrir o que é essa imagem polêmica e ainda nesse vídeo eu vou revelar pra vocês porque antes eu preciso mostrar os outfits que estão chegando da Ladybug e do Cat Noir. Você pode escolher ser o Adrien ou a Marinette quando não estiver precisando defender o universo do PKXD ou também se transformar na Ladybug e no Cat Noir e eu vou mostrar pra vocês agora, mas já deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal para não perder spoiler de PKXD. Está preparado pra ver o outfit da Ladybug? Porque olha isso gente, está super completinho com máscara e cabelo e tudo! E se você preferir ser o Cat Noir, também tem um outfit super completo pra você! Bora pra mais novidades? Vocês não vão acreditar! A torre do PKXD vai se transformar na Torre Eiffel, totalmente no estilo de Paris! E não é só isso! Outra super novidade para o bairro de casas é a chegada da casa no estilo parisiense! Eu quero muito a minha! Mas parece que nem tudo são flores, gente! Tudo indica que esses akumas estão enfeitiçando a galerinha do PKXD e nós teremos que capturá-los! Será algum tipo de minigame? Eu estou super ansiosa para descobrir! Eu só vi que o robôzão está vestido de Ladybug, então era essa a imagem do Dreadboy! E esse sol de noite, o que será que significa? Pensa que acabou! O vilão Hulk Moth capturou 5 Miraculous e prendeu num tipo de labirinto cheio de salas! Nós precisaremos coletar as joias e ir em direção à sala central! E se for preciso, se esconder num armário até o perigo passar! Oh my god, o que será isso? O que eu sei é que eu quero jogar muito esse minigame e fugir desse vilão! E fique ligado que assim que atualizar, eu aviso vocês!